Alô, estilo dub! Alá, velhinho, a vida do sócio! Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Meu irmão, ó o tanto de arago, o tanto de mulatinha, o tanto de tudo, ó! As charlotes, tem o quê? Quatro, caralho! Mano, vamos lá, falei pra vocês que ia gravar um vídeo aqui do meu carro no pós-carnaval. Ó, de sujeira, até que tá pouco. Esse pneu aqui não tá murchando, ele é rasgado, mas não tá murchando, já tá rasgado de outro, vou ver. Aqui tem uma terrinha, menino, ó! Ué, doido! Ah, bom, essa parte aqui foi de bolsa, estriba, também tem a terra. Aqui. A garrafa de uísque, eu nem bebo. Tem alguma coisa dentro ainda? Ó! Tem um pouco. Esse carregador também não é meu. Aqui tem uma poeirinha também. Nossa, velho, olha isso aqui. Os bancos tudo sujo da extensão. A extensão que nós limpou tá dessa cor, você imagina antes de limpar. Esse pneu aqui tá murchando. Ele segura um pouco de língua, tá baixando devagar. Ou seja, provavelmente, deve tá aí furado. Espero que seja só isso que é mais de boa. Agora aqui, mano, é geralmente... Ó, chega, tá duro pra abrir, mano. Aqui, geralmente, é a parte mais sofrida. Olha a cor disso aqui. Acho que pelo menos os LEDs não devem ter estragado. Que eu arrumei essa semana, né? E esse aqui foi pro espaço. Faltando de marca de pé aí. Aqui, ó. Ó. Foi até o talo. A gente cortou a cordoalha dele. Pra não ficar... Os meninos dizem que pode, tipo, queimar os outros, saca? Coisa do Flávio e do João Vitor. Eu nem sabia. Toda vez eu deixava. Vou botar a lona que já não tá muito limpa. Aqui no chão que tá sujo. Esse aqui também, ó. Esse aqui foi de arrasta pra cima. Esse aqui tá macio. O resto tá tudo filézinho. Mano, ó a cor dos dedos. Só de pegar nos autofarantes. Estampa parafuso vai saindo, que não vai pisando. Troca tirando esse do lugar. Mas é isso. Grave. Só queimou dois. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Aí um rasgou, que foi na jet. No resto só sujeirinha mesmo. Mas acho que no mais, sem avarias graves. Tá aí. Frontiezinha pra vocês. Pós-revoada. Moço Flávio perguntou onde eu tô. Acho que o Flávio tá chegando e ele não chega, velho. Nada, nada. É, eu mandei a localização porque tem só cinco minutos, mas ele deve estar chegando aí. Mas tá, é isso. Carnavalzinho foi leve. No mais, só sujeira. Dois sub. Pneu. Provavelmente furado. O traseiro ali que tá rasgado, eu tenho que passar pra dianteira e dar dianteira pra trás. Mas tá tudo certo. E a Maró que tá ali, o Flávio tá chegando. Então é isso, galerinha. Carnaval foi o fluxo. Esse mais tarde eu pego um treininho ali e vou pra academia. E a gente vai se falando por aqui. Fechou? Então é isso, galerinha. Dá um rolê na aldeiseira. Mano, acho que esse carro já deve estar com o compressor desligado. Ele tem um sistema de segurança cabuloso aqui, velho. Com o compressor do bicho desarmou toda hora. Tá vendo? Desarmado. Acho que é parte pra eu proteger a bateria. Ai, caramba. Nunca andei nesse carro, velho. Antes de sair, desligue a ignição. Não vou sair, cara. Moço, caiu a fronteia, o Nivus ali que eu tô andando, velho. Se o carro tiver com a porta aberta e ligada, é uma barulheira, uma apitação. Você praqueça agonia. Muito sistema de segurança. Vou botar ele na altura de boa aqui. E vou ali no rafo com meu hambúrguer. É, galerinha. Ainda bem que a gente foi esperto hoje, veio mais cedo, viu? Porque, ó... A fila já tá lá na faixa de pedestre. O bom é que se as pessoas ficarem em pé ali na faixa de pedestre, não dá pros motoristas reclamarem, né? Porque é uma faixa de pedestre. A fila já é uma saga, é bom é o que eu mando aqui, eu tô rabiscando no Tinder, mano. Desgrama, duido. Gostão e match, os meninos tá como. Pá, 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 pá. É doido, né? Vou mostrar as mulheres do Tinder aqui no canal, não. Depois parra aí, isso é doido. Esse cara é doido. Tá ao dizer aí, tirei ela de casa hoje. A gente já comeu. Tamo dando um quilo aqui. Vai pra academia. Rapaz, essa fila aqui, ela já aumentou e diminuiu umas três vezes e agora já tá aumentando de novo. Vambora. A traseira não pega não, pô. Vamo que vamo, vamo que vamo. Então é isso aí. Comemos um rafo. Pra que é uma ideia de um quilo. O meu Beto veio buscar o carro dele que eu tava. Que deixaram comigo na viagem. Ai, mano, essa brecha aqui, velho. Olhando no vídeo é até grande, mas pra passar que a caminhonete tá ruim, velho. Chega esses carros um pouco mais pra trás. Vou botar ela de ré, que vai ser melhor. E gostou, vira a esquina ali, velho. Eu vou te falar. Eu falei que eu achei a frente dela alta e tudo. Olha o gato preto. Mas, mano, é doido, velho. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto legal dele. Porra, no tempo que eu desbloqueei o celular, o bicho foi embora, velho. Sacanagem. Mas eu ia falar, tu vira a rua, mano. Tu olha aqui, ó. O bichinho fica parecendo um pitbullzinho. American Bullzinho. Bonita, viu? Cê tá doido. Mano, eu fui tirar a foto da bicha de frente aqui. O celular desligou, velho. E na hora que eu desbloquei, abri a câmera e pum. Olha o filho ali dentro, peguei o da minha mãe. Fiz as fotos. Aí, botei o meu carregador. Olha aí, vou guardar esse carro. Que eu de verdade... Não sei nem que dia que eu vou mexer nela, velho. A porta não fechou. A trava aqui de abrir a porta que tava de boa já deu pau de novo. Eu não sei que dia que eu vou mexer nesse carro. Porque hoje é quarta-feira, meia-noite. Né? Quase quinta. Sexta eu tenho que ir pra Goiânia. Não sei não o que que eu faço, não. Então é isso, galera. A sujeirinha oficialmente guardada. Espero que tenham gostado do vídeo. Mano, que farol, velho. Que esquece. Tem uma coisa que a Nissan acertou, foi nesse farol. É isso, tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo The Blinktack na descrição. Usa a nossa marca. Representa. É isso aí. Vem que vem. Encaixa o estilo dub. Só navega top.